E aí, a igreja, né? Clia para trás. Clia para trás. Faço vocês clia para trás, né? Zbi. Minha lixa. Até que sim, até que sim. Cala a pena, me chequei. Minha lixa. Minha lixa, onde você está? Você vai para o café, 150 metros e você vai voltar em 10 euros. 10 euros. Passe por uma foto. Você pode só tirar uma foto perto dele? Vamos lá. Vamos lá. Quanto custa 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 custa? Quanto custa 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 custa? 5 euros. 5 euros. Tchau, fica rein. O cair é de cima, a gente vai pegar um pedaço, e se vai pegar uma porta de bambina, e se pode pegar um pedaço, então você vai pegar uma porta de bambina, e se você vai pegar uma porta de bambina. Como você conseguiu encontrar um pedaço? É diferente, diferente de uma opção. Como você deveria ir para a porta? O que é o outro? Vamos lá para o último, vamos ver Eu não sei o que você tem Eu encontrei esse tipo de coisa O que é o preço? 55 LE e o outro é 55 LE também O que é isso? 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 Eu acho que esse é um bom. Não... aqui! O que é isso? O que é isso? Aqui! Esse é 65 egyptianlb. 65 egyptianlb. Esse é o nix? Sim, sim, 65 egyptianlb. Sim, vamos. É isso? Isso é bom. O que é isso? 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 O Mão é 50 anos, eu acho. O Mão é 50 anos? Não, não é 50 anos. O O tamanho é 50 anos? 10 anos de grandeza. O Mão é 75 anos. Então você vai só 10 anos de grandeza então? For extra. Olha o que não é muito possível. O que é que é? Esse aqui. olha isso O que é isso? É isso aí É eu tenho que ver 875 875 875 875 Olha só o que é isso É isso É isso É isso É isso 310 É isso É isso É isso É isso É isso É, vamos a ver É isso Não, mantém O que é isso O que é isso O que? Ainda entendiando não poderá. Porém estamos precisando de um banco. O que é que tu queres? Muita parte de um banco numa unidade dele. Olha, vamos dar um banco na boca. Vou pegar um banco. Agora vamos pegar um banco. Só vou pegar um banco na casa. Isso vai dar uma marca. Vou pegar um banco na casa. Será que tu não tem nada? Não, eles colocam isso aqui. Mirá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá These ones, mas eles foram pintados Eu não gosto de estar, porque eu não gosto de estar Eu não gosto de estar Eu não gosto de estar, eu não gosto de estar Eu não gosto de estar Uma forma Até onde está O que ele está? O que ele está, é guti feliz é o que vão fazer? é isso o que eu faço? eu sou de lá, desfazou o joão não? isso não chiquinha chiquinha como esse? R$0.50 não tem a prazo não tem a prazo não tem a prazo R$250 ele está em gold? . . . . . . Expecível. R$2.50,00 a chiquinha, você está olhando agora. R$36,00. R$1,00. Quanto é 3 milhão? O meu nome? Não, você sabe o que eu estou pensando? Você sabe onde eu vou colocar o nome? Eu vou colocar o nome na descrição Eu vou colocar o nome na descrição Eu vou colocar o nome na descrição R$65 milhão R$150 milhão Vou colocar o nome na descrição Você sabe onde eu vou colocar a foto? O nome na descrição? Na descrição? Ok Os pequenos são pequenos Os pequenos são pequenos Vamos lá e vamos voltar Ok Mais pequenos Do you want another shisha? Do you want another shisha? Não, não Clos são pequenos Clos são pequenos? Não, não Ela não tem sabão Ela não tem sabão Não tem sabão Não tem sabão Eu não tem sabão Olha para a foto É a foto Olha para a foto É a foto O que você está falando? Olha como se você gostou Você gostou de fazer prime Prime tasting poties Você gostou Mas não se gostou Não se gostou Não se gostou Não se gostou Mas não se gostou Mas não se gostou Mas não se gostou eu quero uma espécie de pirâmide eu estou olhando para o carro, olhando para o futebol se você gostaria de uma espécie de uma espécie de uma espécie se você gostaria de uma espécie de uma espécie linda com helen linda o rio stable Everyone here likes Liverpool There's gotta be a price on it o que é isso? ele é 145 ele é 145 então ele é 145 o que é 145 como que é 145 145 145 145 145 145 145 145 145 width 5 hahaha 10 nichts é Isso, funciona quanto 30 porque thy cust Turkish R$20 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 R$25 nos R$10 R$20 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 R$70 ive Vamos dar uma camada para a frente? Por que? Você pode dar uma camada para a frente? Ok! Vamos dar uma camada para a frente. Vamos dar uma camada para a frente? Sim! Vamos dar uma camada para a frente. Vamos buscar essa camada. Vamos buscar o gancho. Vamos buscar essa camada. Vamos buscar essa camada. O que você vai acabar com? Eu não sei! Porque não são essas camadas. Essas estão me encontrar! Mássive Vamos lá para o bairro O bairro é muito grande 66 litros 1 litro Eu acho que é só um deles, eu acho, não? Um deles. Você está na parte desse lado de mim? Não, são os jacetes, os jacetes. O que você está fazendo? Oh, você está voltando. Eu já vi você antes. O que você está vendo? Ele está colocando os cíceres. É um outro cara. Não podemos pegar uma delas dentro de uma delas. Vamos lá. Pra mim tudo bem Para R$20 R$20,00 por R$17 Que não pareça Não vai fazer ele Você está dizendo que o quilho está se movida Estou por medo? sim o que é? você está olhando porfum? não 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 use esse aqui rather close or rather side go straight across Você sabe o que me lembrou? Lembra em Dubai, nós trabalhamos com a coisa com a coisa com a caixa de caixa? O que é? Você não está brincando? Não, eu não estou brincando. Não, eu não estou brincando. Não, eu não estou brincando. É hora de mudar isso. Eu acho que você tem uma boa coisa, e não uma boa coisa. Vamos lá. Vamos lá. Como é que foi? R$270. 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 R$170. 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 R$50. R$170. Ahill? R$a mercado mas умores. Você vai darkness? R$170. R$100. Estamos com greaterciação, Nós estamos com추ando uma CFA. O que é isso? O que é isso? R$240 R$240 R$240,00? R$840,00? R$840,00? Que é isso? Não, eles não querem coisas assim Olha para coisas assim A gale, a gale É um gale Sim, eu acho um deles Eu gostaria de ver como um Adidas A gale, a gale A gale, a gale A gale, a gale A gale, a gale, a gale A gale, a gale, a gale Xl? O que é? A gale, a gale A gale, a gale O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O mesmo tamanho? Vermelha para melhorar O que é, é muito grande O que é isso? A ver? Ou você tem o medium? Você tem o dólar? Não. Não, não tem o dólar. Diz. 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 Vamos lá. Não sei ou não. Mas vai para na rua. Não, tem que ver. Não. Você vai só vou fazer. Eu também. Diz. 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 o quão é a primeira? não, temos que ter uma primeira. 10 anos, veja é a quanta é a primeira? deixa eu ver a sua prática R$ 184 sim, é tudo bom é a primeira que a cria é a número 10 é a número 8 não, não é a primeira a cor é a blue a blue, a navy blue um a qual a qual for you aqui um vai um vai vai um vai 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 aqui Ok, sim, o número 10 A gente tem que iria, não é? Não, não, não suitou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, é a mesma coisa que você ganha. Sim, eu não sei. 49, L, E, L, L, E. Se você quiser, só pegar ele, mano. O que é isso? Eles estão com esses estupidos e o que é isso? Você quer a Aurelagem? Sim, eu quero a Aurelagem Você quer a Aurelagem? Isso é o preço R$40,00 para a bandana Ok? Você tem uma blanca e viva? Sim, eu não gosto de ver Não gosto de ver Não gosto de ver Você conhece o cara como ele era Ele era Porque alguém vai comprar algo Aurelagem Aurelagem Um Aurelagem 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 Sim, eu vou pegar uma Aurelagem Aurelagem Como eles estão fazendo? Eles precisam e eles colocam as beads em não, não, não não, não 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 não, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá onde é a tila? na peste na peste não, não, não não, 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 não não eu acho que sua filha está escutada não, não não não, não 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 não, não 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 Obrigado.